Bom, então vamos falar de PT no Nordeste? Qualquer outro marido, além de dele. Lula, mas não é no Norte do Brasil que se encontra o maior número de prefeitos e governadores petistas de todo o Brasil? No Nordeste. Lula, mas não é no Norte do Brasil, há 14 anos, que se encontra o maior número de prefeitos e governadores administrando o Norte pela esquerda? No Nordeste. Então me diz aí, qual estado do Brasil PT é mais forte? Você acredita em coincidências? Um pra você, um pra mim. Dois pra você, um, dois pra mim. Três pra você, um, dois, três pra mim. Quatro pra você, um, dois, três, quatro pra mim. Cinco pra você, um, dois, três, quatro, cinco pra mim. Pronto, tudo dividido meio a meio. Já que pra falar de Nordeste, vamos falar de Nordeste. Bom, segundo dados do IBGE, 45% de toda a população mais pobre do Brasil se concentra no Nordeste. O mesmo Nordeste que o nordestino comenta que é tão preocupado, ele é administrado pelo PT há pelo menos 14 anos, que no meu caso eu acho que são 20. Mas 45% da população lá está vivendo miseravelmente ou é muito pobre. São 6 milhões de pessoas brasileiras que vivem. Mas o que o PT fez nesses últimos 14 anos? Ao invés de ajudar o povo nordestino dando infraestrutura? Sabe o que ele fez? Ele investiu bilhões em infraestrutura em Nicarágua, em Venezuela, em Cuba, inclusive. Mas poderia ter ajudado o povo nordestino e não o fez. E agora vem com essa ladaia de que se preocupa com o povo nordestino, sendo que depois de 14 anos de administração, e ainda os partidos que administram o Nordeste, são os mesmos partidos que entraram há 14 anos atrás. E lá se concentra o maior número de miseráveis do Brasil inteiro. é 45% das pessoas mais pobres de todo o Brasil estão na região Norte e Nordeste. Então, essa de dizer que se preocupa com o Nordeste e com o nordestino, não cola. É a maior mentira. É mentira! Quem foi que disse que é mentira? Lula foi o único que tirou todo brasileiro da linha da pobreza, inclusive eu. A única coisa que eu sei que ele fez foi roubar. Ah, se tem uma alma mais honesta nesse mundo, eu desconheço. E quem não acreditar, que atire a primeira pedra. No governo do PT, o presidente da Petrobras foi preso, o presidente do Correios foi preso, o presidente do Banco do Brasil foi preso, o presidente da Eletrobras foi preso, calma. O presidente da Nuclep foi preso, o presidente da Valec foi preso, o presidente da Caixa Econômica foi preso, do BNDES foi preso, três presidentes do partido PT foram presos, três tesoureiros do partido do PT foram presos, cinco secretários foram presos, o presidente da República do PT foi preso, empresários, doleiros, advogados, servidores militantes presos, e eles acham que vão conseguir votar pro poder, não vão nunca, a população acordou. Então não se trata, tipo assim, nunca foi tão fácil escolher um presidente, cara. Nunca foi tão fácil escolher um lado. Tudo quanto é que é sacanagem eles fizeram. E a população, muitas das vezes, tem que saber isso. Como ficar sabendo? Por exemplo, através de um programa que nem esse. A gente pode explicitar tudo aquilo que... Você realmente vai votar para um comunista, não esqueça de levar o seu carimbo. É assim que você vai andar a gola. Ajudar artista burguês nordestino não vale, essa conta não bate. Para receber as novidades e acompanhar os playlists, se inscreva no canal.